Em Barreirinha, uma criança de 7 anos morreu depois de ser espancada pela mãe, Débora dos Santos, de apenas 7 anos, chegou a ser transferida para o hospital de Parintins, mas não resistiu aos ferimentos. Um laudo comprovou que ela foi vítima de espancamento. A mãe adotiva, Raimunda Viana dos Santos, é a principal suspeita. A polícia vai pedir a prisão preventiva dela. E as secretarias estadual e municipal de saúde suspenderam a campanha de vacinação contra o sarampo. A medida foi tomada depois que crianças manifestaram reações à vacina. Ao vivo, vamos conversar com o repórter Amaral Augusto, que tem outras informações. Boa tarde, Amaral. Olá, Marcela. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão acompanhando o Jornal em Tempo. Pois é, as duas secretarias decidiram isso depois que um lote da vacina tríplice viral, que é aquela que combate também o sarampo, que imuniza as crianças contra o sarampo, apresentou reações adversas em crianças aqui da capital. Logo depois que essas crianças tomaram a vacina, apresentaram falta de ar, dificuldade para respirar e uma grande coceira pelo corpo. Três dessas crianças foram atendidas imediatamente nos postos de saúde. A decisão, portanto, foi de suspender completamente a campanha de vacinação aqui na capital e também nos municípios do interior, onde as unidades de saúde devem ser notificadas ainda hoje. A decisão foi hoje pela manhã. A campanha de imunização contra o sarampo começou desde o dia 8 e a neta era imunizar pelo menos 340 mil crianças na capital e em todo o interior do estado. O lote da vacina que apresentou esse problema é fabricado por um laboratório indiano e distribuído pelo Ministério da Saúde. Foi dessa maneira que ele chegou aqui ao estado do Amazonas. Agora uma informação importante é a gente dizer o seguinte, a campanha de imunização contra o sarampo acontecia igualmente junto com a campanha contra a poliomielite. A campanha contra a polio continua normalmente, essa vacina não apresentou nenhuma reação adversa. Marcela, eu volto com você. Obrigada, esse foi o Amar Augusto, ao vivo da Secretaria Municipal de Saúde. É importante o que ele falou, quem tem que dar gotinha aos seus filhos menores de 5 anos pode continuar aí a vacinação sem problemas. O que foi suspensa foi a vacina contra o sarampo. E pessoas que compraram apartamento e não receberam, fizeram uma manifestação hoje em frente ao Fórum da Capital. Com faixas e muito barulho, eles protestaram. Estamos aqui pedindo o aceleramento do processo para evitarmos mais multas ainda. O que era para ser a realização do sonho de ter uma casa própria virou um pesadelo. Compradores de um imóvel da construtora PDG reclamaram da demora na entrega do empreendimento, prometida inicialmente para julho de 2011. Nós ainda não recebemos, são 41 meses de atraso, com muitas famílias pagando também nesse tempo todo aluguel. Imaginem o que é pagar 41 meses de aluguel e aguardando a entrega desse imóvel. E o saldo devedor só aumenta. Eu, por exemplo, paguei 50 mil reais, devo mais do que o meu contrato de hoje em dia. Entendeu? E é um descaso total com os consumidores. Eles disseram que já procuraram a construtora, mas não entraram em acordo. Por isso, resolveram se manifestar mais uma vez. Principalmente por quê? Porque a construtora não nos dá um retorno efetivo de quando esse apartamento vai ser entregue e também não dá nenhum tipo de satisfação. A gente está pagando aluguel, a gente vai ter que pagar condomínio e a gente vai ter que se adequar ao valor novo, que é muito injusto. A construtora se defendeu informando que cumpre o cronograma acertado para cada empreendimento e que todas as informações sobre o andamento dessas obras estariam disponíveis nos canais de relacionamento da empresa. Bom, e os ônibus executivos são os alvos preferidos dos bandidos. Cerca de 20 são assaltados por semana e esse número poderia ser maior. É o que afirma a Federação das Cooperativas do Transporte no Amazonas. Para fugir da violência, Márcio anda com dois celulares. Um sem bateria para entregar em caso de assalto e outro de uso pessoal. Essa foi a estratégia que adotou para enganar os bandidos. Ele foi assaltado duas vezes em executivos. Na última vez, foi pego de surpresa. Provavelmente pela aparência, eu deveria ser de menor. Então ele abordou todo mundo e como eu estava cochilando ou dormindo, o cidadão que estava do meu lado, ele me acordou. Eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu despertei, eu percebi a situação, que era um assalto. Segundo o levantamento da Federação de Cooperativas de Transporte, FECOTRAN, existem dez pontos críticos onde os assaltos iniciam ou terminam. Dentro dos lugares estão Terminal da Matriz no Centro, Avenida Torquato Tapajós, Avenida Djalma Batista e Avenida Getúlio Vargas. Ao todo, existem 260 executivos aqui em Manaus. A maioria deles se concentra nas zonas norte e leste aqui da capital. E quem trabalha nestas áreas diz que se sente inseguro. O motorista deste executivo, que faz rota para a zona norte, nunca foi assaltado. Mas alguns colegas de trabalho já foram vítimas dos bandidos. Ele pegou ali na Djalma e desceu lá na capital roça. Desceu não, lá ele anunciou o assalto. Aí ele levou tudo mesmo e aí depois ele falou que quase que deu um tiro na cabeça do motorista porque ele mandou o motorista entrar ali na Ferreira Pena, o motorista não entrou. Dentro do micro-ônibus tem duas câmeras, mas nem elas intimidam os criminosos. Atualmente, em média, três executivos são assaltados por dia, ou 20 por semana. E esse número pode ser maior. Alguns passageiros, até mesmo pelo constrangimento, deixam de registrar esses B.O.s e por isso não geram um índice elevado. A insegurança toma conta de quem precisa trabalhar todos os dias. Com medo. Preocupação e medo também para quem utiliza diariamente este tipo de transporte. É terrível. Quem já sofreu assalto uma, duas, três vezes, já pode dizer que é uma situação totalmente desagradável. Nove adolescentes foram apreendidos pela polícia, acusados de incendiar carros no Distrito de Saúde Oeste. Eles confessaram que colocaram fogo nos veículos por diversão. O incêndio aconteceu no início deste mês. Quatro carros do Disoeste, no Conjunto Santos Dumont, foram destruídos pelo fogo. A polícia confirmou nessa terça que a ação foi criminosa e teve a participação de dez pessoas. Os nove adolescentes, juntamente com o maior, invadiram o Disoeste na madrugada do dia 1º de novembro. Um deles queria comemorar a noite de Halloween. E isso teria sido um dos motivos para pedrejar e incendiarem os carros. Segundo o delegado, os adolescentes confessaram que tudo não passou de diversão. A manifestação uníssona de cada um dos autores, sejam os nove menores, seja o único maior, que também teve responsabilidade pelo desfecho do caso, foi a motivação de vandalismo, exclusivamente. Os adolescentes foram encaminhados à delegacia do menor infrator. A polícia também abriu inquérito contra o décimo integrante do grupo, identificado como Valério. Em Manicoré, a polícia apreendeu dois mil maços de cigarros ilegais de origem estrangeira. Seis pessoas foram presas, entre elas, Antônio Marcos Gonçalves Nogueira, que seria responsável por distribuir o produto na cidade. Com o grupo também foram encontrados 60 quilos de chumbo para armas e 30 caixas de cartuchos de diversos calibres. Veja, em instantes, polícia cumpre mandado de reintegração de posse em terreno particular na zona norte de Manaus. Você vai ver também, famílias que invadiram apartamentos do Prozamin, devem ser retiradas amanhã. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho